E aí, a aula de hoje, ela tá voltada a uma preparação do que a gente vai fazer como tarefa da disciplina usando o MIMIC, tá? Mesmo que você ainda não tenha acesso, você vai conseguir acompanhar a aula de hoje, eu ainda tô, né? E, mas não é só isso, o MIMIC é uma desculpa pra discutir um aspecto que é muito importante quando a gente trabalha em saúde que, muitas vezes, muitas vezes não, mas usualmente quando eu faço pesquisa com pessoas eu não tô querendo responder só uma coisa num certo momento eu quero estudar, eu quero avaliar aquele paciente ao longo do tempo, tá certo? E, muitas vezes, a gente simplifica os cenários pra aprender algumas técnicas mas, na prática, o cenário, ele pode ser mais completo Então, pra fazer isso, eu vou começar hoje a falar sobre, mais detalhes sobre a modelagem do paciente, né? Porque, quando a gente estuda saúde, mesmo que a gente esteja estudando população ou que a gente estuda vários a unidade, em geral, é a pessoa, né? São as pessoas que estão, que tem uma doença ou que foram contaminadas com alguma coisa a pessoa é uma unidade importante E, alguns, os problemas que a gente tem trabalhado até agora, eles são assim, ó Eles têm sido muito na direção de pensar o paciente como uma unidade Existe um termo, clinical datum, né? Que é como se fosse a menor unidade de análise clínica de um paciente, tá? Que, inclusive, esse livro que está citado aí, Short Lives in, é um livro excelente É uma espécie de livro clássico de informática e saúde Ele é adotado nos principais cursos por aí a fora do mundo E a versão de 2021, ela está disponível através da Unicamp pelo portal da Capos, tá? Então, quem quiser, pode baixar nesses slides Eu estou devendo para vocês subir esses slides lá para o Quest Eu vou subir Eu vou aproveitar a feriada e, ao invés de viajar, como muita gente vai fazer Eu vou arrumar a casa e subir os slides e os vídeos, tá certo? Então, aí tem um link lá Aí vocês conseguem entrar pelo portal da Capos Tem que ser aqui na Unicamp ou através de um túnel, né? E conseguem baixar o livro, tá? Entendo E tem um capítulo que é onde vocês vão encontrar isso aí Que ele fala todo o capítulo sobre dados do paciente Que é uma coisa muito importante, certo? Então, é de lá que eu tirei essa ideia de DATOM Que é como se fosse a primeira unidade básica de onde você começa Então, no DATOM, você geralmente precisa saber quem é o paciente Entenda-se que quem é, não necessariamente o nome dele, né? Porque, principalmente sistemas anonimizados como o MIMIC Não tem o nome, certo? Mas tem um número E ok, contanto que eu consiga ter outros dados que vão ser importantes Se eu estiver pensando em algum tipo de análise, né? Pode ser tanto um teste laboratório Mas também pode ser Algum tipo de avaliação clínica que eu estou fazendo na hora Então, você vai registrar O que você está observando O valor A data e a hora Que você observou E qual foi o método que você usou Para fazer aquela observação Porque a mesma observação pode ser feita De mais de uma maneira Então, você registra qual foi o método que você obteve aquele dado Então, isso seria considerado como se fosse o mínimo aí Para você dizer como é que você está medindo alguma coisa de um paciente Certo? E a gente trabalhou alguns Aqui eu estou retomando alguns exemplos aqui na sala Dessas avaliações que são mais pontuais Você vai pegar um conjunto de dados Por exemplo, naquele exemplo que eu mostrei para vocês da COVID, né? Você pega um conjunto de dados Aplica lá numa regressão E você vai tentar dizer Olha, tem ou não tem COVID Então, você está pensando Como se aquele paciente Ou aquela pessoa que eu estou avaliando Ela tivesse Um fragmento congelado ali no momento do tempo Certo? O que a gente fez na aula passada como exercício Mas que também poderia valer para o mundo real Para uma detecção de anemia Ou uma outra coisa Também foi nessa direção, né? A gente pegou um conjunto de indicadores de sangue E a partir disso a gente gerou um diagnóstico E isso é bem comum É bem comum Na área de saúde A gente fazer essa análise de um ponto do tempo E eu quero saber alguma coisa Certo? Isso é muito importante e é bem comum Mas, esse é um subconjunto Do grande conjunto de problemas Que a gente encontra na área de saúde Por quê? Põe Naquela fórmula Não tem que ter o erro A soma do erro No final Da fórmula A gente pode É Aqui eu fiz uma forma mais Digamos assim Simplificada, né? O que a gente está fazendo Certo? A gente consegue Fazer dessa maneira De uma forma simplificada Desconsiderando Esse fator Só com uma regressão simples Entendeu? Uma regressão de uma linha só Aí no caso do erro Que é a linha curva O erro no caso Acho que está no vídeo Que o professor postou Que no caso vai ter a ver Com as métricas de avaliação Desse modelo aí no caso Dessa regressão Que é essa reta É Você vai traçar uma reta Que melhor explica os pontos Sim Aí quando O erro vai ser O quão essa reta Despede do ponto real Que aí vai estar no mínimo Não sei se é essa questão Que você está querendo Porque você pode depois Avaliar Outra fórmula Outra fórmula Que é especificamente Ali a gente vê Que não tem a soma A soma do erro É porque na verdade Quando você faz Tem várias maneiras De você expressar Uma regressão Tá certo? E o que você está Chamando de erro É uma coisa que você pode Ter ela embutida Na expressão Mas você também pode O que ele está falando É avaliar depois O erro Para avaliar a qualidade Nesses casos Nesses dois casos Eu fiz uma avaliação Pontual Num ponto específico No espaço do tempo Mas como eu falei Tem um conjunto muito grande De análises Que a gente quer fazer E que essas análises Elas são ao longo do tempo Eu vou trazer dois casos O primeiro Foi de uma palestra Que o professor Eric O mesmo que deu A palestra para vocês Do Scoring System Ele deu Na verdade Eu não pedi para ele vir novamente Porque essa primeira palestra Do ano passado Está gravada Eu vou colocar lá No No Cresum Para vocês assistirem Se vocês quiserem Tá certo? É E nessa palestra Ele fala de um problema Que a gente estudou No semestre passado Tá? No ano passado E é um problema Que eu trouxe aqui Para mostrar Que nem sempre O que a gente está avaliando É só num ponto Certo? E uma coisa muito importante Vocês têm que prestar atenção aqui Quer dizer Primeiro Eu não sou médico Tá? Então Eu posso cometer Alguns deslizes Aqui na Na terminologia Nas coisas O pessoal da saúde Se quiser que me corrigir Pode corrigir Mas a minha intenção aqui Não é falar profundamente Sobre O problema Da neutropenia febril Que é o que está na base Do processo Mas é Falar sobre a ideia De que muitas vezes Você precisa analisar O problema Ao longo do tempo Tá certo? Então O problema Que ele trouxe E aí depois Se vocês quiserem saber Mais detalhes Vocês vão poder Assistir a palestra dele Quando você faz Um tratamento Do câncer Hematológico É muito comum Que você tenha Que Bom Você vai fazer O diagnóstico E muitas vezes Você faz Quimioterapia Para tratar O câncer Hematológico E essa Quimioterapia Ela pode gerar Complicações Certo? Então Ele pode Reduzir Outros tecidos De alta proliferação Um exemplo É cabelo Cabelo é tecido De alta proliferação Cabelo é Tecido Tecido Então Aí você pode Ter uma redução De células De sangue De neutrófilos E de neutrófilos E quando você Tem uma redução De neutrófilos Você vai ter Uma neutropenia Certo? Que é essa característica Essa condição Que você tem Essa redução Tá certo? E Uma das complicações Da neutropenia É que você pode Ter o que eles chamam De neutropenia Febril Tá certo? E você pode Ter um aumento Do risco De infecções graves Mas note que aqui O que é interessante Nesse estudo Tá? Ele não está Ele está analisando Numa cadeia De eventos Que acontecem Ao longo Do tempo Certo? Ele não está Analisando Só um De dados Que tem Naquele momento Se eu tenho Tudo aqui Vou fazer Uma ponta E vou chegar No resultado E aí ele tem Umas perguntas Quais os fatores Que predispõem A maior risco Quais os Recanismos Que levam A aumento Do risco E aí Nesse caso O que ele está O que ele está Perguntando Especificamente É Risco De ele Ter a neutropenia Febril Certo? Então Ele está considerando Aquela Aquela população Que tem Câncer hematológico Lá Que fez Tratamento De quimioterapia Que teve Essa consequência Um dos problemas É que ele tem Populações pequenas É É um subconjunto Que chega a essa condição E tem Eterogeneidade Dessas populações Um dos caminhos É Trabalhar com Populações maiores Inclusive Na própria palestra Ele fala do mundo Certo? Que foi a escolha Que a gente fez Para trabalhar Então Nesse estudo Ele está falando Em avaliar Associações Entre características Clínicas E laboratoriais Certo? Com desfechos Morte Complicações De pacientes Internados Com neutropenia Febril Pós-quimioterapia Para Neoplasias Hematológicas Certo? Então O que que Note Primeiro Ele está falando Que o cara Foi internado Para tratar Neoplasia Hematológica Tá certo? Com Quimioterapia Tá certo? E É A gente teria Que ver Quais foram Os exames Que foram Sendo feitos Por exemplo Será que eu consigo Ir olhando Os exames De sangue Será que eu consigo Ir olhando Outros exames Que foram feitos Ao longo do tempo E eu consigo De alguma forma Fazer algum tipo De associação Com esse tipo De complicação Certo? Então Nesse caso Aqui Ele estava falando De todos Os pacientes Do HC Mas A gente pode Mapear Nos contextos A gente poderia Mapear No caso Do Mimic Por exemplo Né? E aí Ele mostra Alguns problemas Do sistema Hospitalar Para lidar Com esse problema Tá certo? É Nesse caso Por exemplo Nem sempre A coisa Tá pra ficar Muito bonitinha Tem que procurar Às vezes O termo De atropelinha Fibril No texto Lá Que fala Do diagnóstico É Ele tem O resultado De todos Os hemogramas Do hospital Mas Não identifica Por diagnóstico Ele não diz Ah Aqui nesse Exame Ele tem Neutropenia Fibril Por exemplo Tá certo? Então Esse é um problema Tá? Eu vou trazer Um outro problema Esse Esse outro problema Ele foi uma pescisa Feito por Moria Andaminha Também No hospital Das clínicas Tá? E o problema Nesse segundo caso É o seguinte É O que Na verdade A gente fez Em parceria Com o médico O doutor Kleber Né A época Tava No hospital Das clínicas E A pergunta Era Ele Trabalhava Na patologia Clínica Do hospital Das clínicas Chefe Lá Do Ele Queria Saber O seguinte Qual é O impacto Quando você Tá dentro Do hospital Você faz Vários exames De sangue Você tira Muitas vezes Certo? Já deve ter Observado Isso Né? O pessoal Não regula A mexaria Não Eles Tiram Pra valer O negócio Né? E Uma pergunta Que ele Queria saber Será que Se eu tiro Muito sangue Ao longo De uma internação O paciente Não pode Acabar tendo Anemia Né? Como consequência Da O que chama De flebotomia Né? Que é esse processo De você tirar Sangue Pra você poder Fazer exames Etc Etc Tá? Então eu acho Que essa Novamente É uma pergunta Que ela está Sendo feita Ao longo Do tempo Né? A gente está Olhando os pacientes Ao longo Do tempo E está Se perguntando Será que Essas várias Retiradas de sangue Como é que Isso impacta E influencia Certo? Tudo certo Até agora? Então agora Você tem uma tarefa E a tarefa De vocês É a seguinte É Eu quero Que vocês Isso é bem livre Tá? Eu quero Que vocês imaginem Um hospital Certo? E Eu quero Que vocês Tentem pensar O seguinte Chegou o paciente No hospital Você vai fazer Alguns registros Desse paciente Certo? Que registros Você faria Ou que modelo Você proporia Para você poder Acompanhar Esse paciente Ao longo do tempo Para responder Perguntas Dessa natureza Dessa que eu digo Desse tipo Não necessariamente Só essas duas Mas desse tipo São perguntas Que eu preciso Acompanhar O histórico Do paciente Tá certo? Tá certo? E eu preciso Responder Perguntas Que vão me dizer Ah Como é que Essa Sei lá Vários exames Ou várias coisas Geraram Um desfecho Ou influenciaram Um certo tipo De condição Do paciente Entenderam? Ah Como é que vocês vão Fazer esse modelo? É formato livre Para a gente discutir Na sala Vocês podem fazer Umas caixinhas Quem for de computação Pode usar Um dos formalismos O ME Entidade de relacionamento Ou nada Bota as caixinhas Bota os nomezinhos Quem não é de computação Pode fazer listas Ou pensar Qualquer formato Basicamente O que eu quero saber É Vocês podem imaginar Por exemplo Tabelas Que tabelas Vocês teriam Com que campos Para poder acompanhar Esse estado do paciente Não Eu não quero Que seja exaustivo Por exemplo Tabela Ah Vai ter uma tabela De pacientes Tá Ah Quais são todos Os dados Não quero saber Todos os dados O que que interessa Para esse tipo De acompanhamento Não é Do paciente Tá certo? Só coisas mais Chaves Não é para demorar Muito tempo Todo mundo entendeu O que é para fazer? Basicamente O que você pode Citar É Exatamente É o que a gente Pede para vocês Tá certo? Na verdade Esse desafio É justamente Porque A gente vai fazer Esse exercício Dado que a gente Tem dados de hospital Como é que você Vai responder Essas coisas? Todo mundo Segue Muitas vezes O mesmo roteiro E é esse Roteiro Que eu quero Discutir Na aula de hoje Só que vocês Precisam pensar Primeiro Antes de eu dar Uma resposta Prontinha Para vocês Verem Que a encrenca Não é tão fácil Tá? Todo mundo Entendeu? Legal Então agora Então agora Eu vou dar Um tempo Aí para vocês Ok Então A gente fez O exercício De modelar De tentar modelar Nossa estada E agora Eu vou mostrar Como alguns padrões Tem trabalhado Com a ideia De modelar pacientes Ao longo do tempo Porque Qualquer sistema Que se propõe Ou acompanhar O paciente No hospital Né? O sistema Que acompanha O paciente Ou A fornecer Dados de pesquisa De pacientes Que estiverem Em hospitais Né? Ou Até mesmo Um sistema Como eu vou mostrar Que queira Registrar Coisas Sobre o paciente Ao longo do tempo Imagina que eu tenho Um sistema integrado De saúde Como sei lá Na Holanda Em que o governo Tem centralizado Todos os dados Dos pacientes Né? Então eu não vou ter Só hospital Eu não vou ter só Eu vou ter clínica Quando eu fui fazer Uma consulta Eu vou ter Então o que eu estou Chamando de ao longo Do tempo Aí pode ser A história toda Do paciente Tá? Então O primeiro Que eu vou mostrar Para vocês É justamente O banco de dados Mimic Né? Então eu já Tinha apresentado Para vocês aqui O Mimic Né? No vídeo anterior O Mimic Ele é um banco de dados Que tem Basicamente O que eles fizeram Foi Eles pegaram dados De um hospital E converteram Esses dados Né? E disponibilizaram Esses dados Publicamente Para a gente Analisar E o Mimic Ele teve que resolver Esse problema Que a gente discutiu Aqui na sala E para resolver Esse problema Ele criou Quatro elementos O primeiro Se chama Subject Inclusive Nesse link Que tem em cima Vocês podem ler Mais desses conselhos Principalmente Que eu vou mexer Com o Mimic O que é o Subject? O Subject É uma pessoa Certo? Então No caso do Mimic Ele é anonimizado Então cada pessoa Vai ter um número Associado a ela Um número único Não tem o nome dela Uma pessoa Certo? Depois Ele criou Um segundo Cara Que a gente Chama de Admissão O que é admissão? Admissão É todo o período Que uma pessoa Entra no hospital Até ele receber Algo Certo? O tempo todo Isso é uma admissão E isso Para qualquer tipo De estudo É muito importante Certo? Saber Que naquele período O cara esteve Ele entrou Tal dia Então nós Que eles criaram Uma entidade Específica Para controlar isso E na verdade Os padrões Que eu conheço Que eu vou mostrar aqui Todos eles fazem isso Eles moderam Exatamente O período Que o paciente Ficou dentro do hospital Certo? Só que tem uma outra Coisa Que é importante Que são as transferências Dentro do hospital Ah, ele estava na UTI Aí foi transferido Para a semi-intensiva Foi para a enfermaria Foi um sujeito lá Por que que eu preciso Modelar transferências O comportamento Dentro do hospital O comportamento Dentro do hospital Você está falando? Sim Essa é uma boa razão Para você modelar Você pode querer Porque lembre-se Quando a gente está falando De ciência de dados Muitas vezes Eu não sei Qual é a pergunta Que eu estou fazendo Ainda Tá certo? Então muitas vezes Eu preciso guardar Certos dados Que podem responder Certas perguntas Certo? Qual o índice De sobrevivência De pessoas Que foram para tal Não sei o que Depois de passar pela UTI Ou que Após a surgir A forploteia Então Muitas vezes As perguntas Podem ter Essas questões Inclusive Se você pegar O scoring system Né? Chamado SAPS3 Né? Que eu falei Já aqui na sala Que faz prognóstico Né? É Quando você Vai fazer o prognóstico Do paciente Um dos critérios Que você tem que preencher lá É de onde o paciente Veio Certo? Porque está Comprovado Que isso Afeta O desfecho Dele na UTI Certo? Então pra eu saber De onde ele veio Eu preciso controlar Essa transferência Certo? Só que muitas vezes Eu tenho uma outra Entidade que eu preciso Que é o seguinte Às vezes eu faço Uma pergunta Quanto tempo A pessoa ficou na UTI? Certo? Só que Ele estava na UTI Saiu Pra fazer Uma tomografia Voltou No sistema De transferências Ele vai estar UTI Tomografia UTI Então ele vai ficar Mudando Certo? E aí a sua resposta Com o tempo Ele foi na UTI Pode ficar Quebrada Ou equivocada Por quê? Porque Você acha que ele ficou Menos tempo na UTI Mas na verdade Ele ficou Você não vai contar Se ele sair Pra fazer uma tomografia E voltou Você não vai contar Que ele saiu Da UTI Concorda? Então O MIMIC Criou um outro conceito Chamado STAY O STAY Ele funciona assim Se o cara Saiu da UTI Foi fazer Uma tomografia E depois voltou Esses dois Momentos O TI E o TI Depois ele junta Um número Com o STAY Mas ele Ficou Da UTI Na verdade Ele tem Que gerardia Hã? Ele tem Que gerardia Essa é uma pergunta boa Eu não sei Como eles resolvem isso Mas eles devem ter Algum tipo de hierarquia Nesse sentido Eu acho Que eles estão Mais ligados Pela explicação De visão Eles estão Mais ligados A períodos de tempo Por exemplo Uma tomografia É um episódio De um tempo Muito curto Sei lá Tomografia Você vai fazer Em meia hora Uma UTI É um negócio Que você fica Mesmo Você pode ficar Dias Semanas Então a ideia De que você Sai da UTI Que é um negócio Que você fica Por um tempo Logo Sai para fazer A tomografia Volta Para quem está Analisando o problema Temporalmente falando É como se você Não tivesse saído Da UTI Entendeu? Então eles falam Que eles usam Às vezes Porque esse dado Segundo eles Tanto o transfer Quanto o state Eles não tinham Esse dado A priori Eles rodaram Algoritmos Para computar Isso Para colocar Na base Eles chamam De artificialmente Gerado Eles de alguma Maneira Então o state Por exemplo Ele não tinha Esse dado A priori Eles fizeram A critério Quem lá Eles explicam Se ficar X tempo Menos Fora E voltar Ele considera Que você Continua Naquele mesmo lugar Tem uns Que perguntam Sem temporais Eu acho que é importante Porque Dependendo por exemplo Do tempo Que ele levou Nesse período Ele pode ter Esse texto Maior Se o tempo Da biografia Fora muito grande Ele pode ter Uma indicação Então eles Vêm esse tipo De coisa Então Em termos De internação Não é tão importante Porque o paciente Está na UTI Mas eles Depois eles Elificam Outros dados Relacionados A A Mais essa Definitação É Então É Aí Bom Legal isso também O tempo que ele ficou No exame É uma coisa importante Até aí tudo bem? Fora custo Fora custo Exatamente Tá Então Agora Eu vou aprofundar Um pouco mais Do mímico Eu estou falando Do mímico E eu quero mostrar Um pouquinho Para vocês Porque eu quero Hoje Tratar duas coisas Ao mesmo tempo Primeiro Falar dessa discussão De como você Modela o paciente Segundo Preparar vocês Para fazer as análises De dados do mímico Tá Então O mímico Então Tem uma tabela De pacientes Certo E uma tabela De admissões Eu não coloquei Todos os dados Para não ficar Muito poluído A tela Eu só peguei Alguns que vão Interessar agora Para a discussão Tá certo Por exemplo A parte De data Vocês tem que ler A documentação Para vocês entenderem Eles fazem Fazem Faz parte Do processo De De Anonimização Certo Por que? Porque anonimização Não é só tirar O nome Da pessoa Certo Se você souber A data A hora Não sei o que Não sei o que Você pode Indiretamente Saber Que é aquela pessoa Porque você sabe Que a pessoa Estava em tal data E tal hora Então eles tem que Fazer um sistema Meio sofisticado De shift De datas Tá certo Que ao mesmo tempo Não permita Que você identifique O paciente Por outro lado Isso não pode Afetar A análise De dados Porque note Período de tempo É muito importante Para a análise De dados Tá certo Se ele ficou Um dia Ou cinco dias Na UTI Isso é muito importante Então Apesar de você Fazer o shift Todo shift Tem que ser consistente Tá certo Tem que ter uma consistência Temporal Entre ele Encarnamento Você não vai conseguir Saber qual foi A data exata Mas você consegue Ter uma consistência Temporal Oi É um número fixo De dias Que muda Ou vai ir A pessoa Você vai ter que ler Lá É um sistema Meio complicado Ele não faz Só um deslocamento Não Ele tem um negócio Que ele diz Olha Tá entre tal E tal ano É um negócio Meio É um negócio Meio sofisticadão Ele cria um ano Que não existe ainda Eu acho Para não confundir A pessoa É 2135 Não tem ainda Esse ano E eu acho Que ele faz Propósito Para você não achar Que é um ano Que existe Certo E aí ele tem Uma regra Para como Desde 2000 Tem uma faixa De anos Que você pode Mapear Aí você tem Que ler a explicação Ele faz Todo um negócio Meio sofisticado De De identificação Para você Aqui eles registram Também a data De morte Do paciente Porque aí Ele já sabe Que vai ter Que encerrar Esse registro Então eles Resolveram Colocar aqui O que Sabe Que tem que Encerrar Se o paciente Falecer Se o paciente Tiver falecido Obviamente Certo Aí as admissões Você tem Um registro Que eu nunca Só para vocês Entenderem a notação Aqui Para eu poder Relacionar Essa tabela Com essa Você tem que ter O paciente Mas Na notação Para ficar mais leve Quando você faz A relação Você já deduz Que existe Esse asterisco Quer dizer Que um paciente Tem várias admissões Conectado à admissão Só tem um paciente E aí Para poder associar Isso a isso Geralmente eu coloco O identificador Do paciente Aqui Que eu consigo fazer É a chave estrangeira Isso A computação A gente chama isso De chave estrangeira Exatamente É Quem é da saúde Pode fazer Perguntas Computacionais Então O que acontece Aqui Aqui Tem uma coisa Interessante Que ele vai dizer O tipo de admissão Então ele classifica Por que Que você foi Inmigido no hospital E Ele tem Dois momentos Tá Ou o momento Que você saiu Do hospital Ou morte Porque pode ser Que ele morra Dentro do hospital Certo Então Se ele morrer dentro Não tem Não tem alta Certo Ele faleceu E aí Tem dois Tempos possíveis Para aquela admissão Certo Tá Então eu peguei Essa tabela De admissões Eu tirei o paciente Aqui agora Porque a gente vai trabalhar Tudo em torno Da tabela De admissões Eu tirei A tabela E eu coloquei A tabela De admissões Aqui no canto É a mesma tabela Certo E a gente vai começar A pensar Bom O que acontece Eles associaram A admissão Nos eventos Laboratoriais Certo É E Na verdade Eu Eu Né Às vezes Fico pensando Assim Puxa Se eu fosse fazer As tabelas Sinceramente Eu teria uma tabela De exame E uma tabela De itens De exame Certo Só que os modelos Que eu vejo Não fazem isso E eu acho Eu acho Do ponto de vista De análise De dados Eu não precisaria De o agregador Certo Eu acho Talvez se essa tabela Fosse usada Administrativamente Sim Na canela de dados Talvez só atrapalhe Então Eu imagino Que é por essa razão Que eles Tirem Mas tem uma coisa Importante Aqui Eles tem Um specimen ID O specimen É De onde Veio aquele exame Por exemplo Imagina que eu fiz Uma coleta De sangue Aquela coleta Específica Recebe Um specimen ID Certo E aí Eu sei que Eu posso associar Várias contagens Igual no vermelho Igual no branco Aquela coleta De sangue Específica Certo Então Uma espécie Que é de ser Para isso Para eu associar Várias medidas A algum carinho Tá Bom Aí ele tem A hora Que saiu O resultado A hora Que isso Foi O resultado E isso aqui É aquilo que a gente Já tinha visto Lá Quando eu falei Da representação A gente tem O valor Ele separa Esse termo Numérico Talvez Para facilitar A análise E tal E aqui A unidade De medida Que a gente Ou Tá Bom Aqui tem Uma questão Interessante Que foi Uma coisa Que a gente Discutiu Na aula Passada Que é o Seguinte É Como é Que eu Como é Que eu Sei Né Aí Tá errado Esse negócio Esse De la Iping Dessa tabela Tá errado Tá Eu vou Corrigir ela Daqui a pouco Mas ela Tá errada É Na verdade Como é Que eu Sei Imagina Que eu Vou fazer Uma análise De dados Tá certo O ideal É que existisse Uma padronização É Por exemplo É Eu quero Pra analisar Neutropenia Eu teria Que ter Uma contagem De neutrófilos Por exemplo No exame Tá Como é Que eu Identifico Isso Aí Certo Tudo bem Tem É O código Né É Tem o Cadê Não 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 É É O Lab Event Id Tá Certo É O que vai Me dizer Não Não É O Item Id Que fala Isso Agora Eu Acho que Eu tirei O item Id Daí Eu não Sei Por que Cargas D'água Deixa Eu só Corrigir Deixa Eu mostrar Essa tabela Aqui É Bom Que eu Mostro Isso No Mimic Tá Pra Vocês Verem Não Mas Note Pera É Que Você Tá Você Tá Pensando Não É Que Esse D Aqui Essa Tabela Ela Desculpa Eu não Copiar E colar Eu não Arrumei Ela Mas Essa É Uma Tabela Que No Mimic Ele Sempre Faz O Seguinte Ele Sempre Associa O Código Que Você Bota Aqui O Código Do Tipo De Exame Que Você Fez E Essa É Uma Tabela Que Cataloga Todos Os Códigos E Tem A Descrição Tá Então Essa Tabela Tá Errada Por isso Que Eu É É É Por isso Que Eu Quero Puxar Aqui A Tabela Real Ó Deixa Eu Abrir Aqui O Documento Do Mimic Esse Aqui É A Documentação Do Mimic Tá Tem Bastante Coisa Interessante Core Concepts E Tem Uma Parte Aqui Que Você Entra Em Modules Que Você Vai Tem Os Módulos Do Mimic Né E Aí Tem O Módulo Que Tem Um Desses O Tem A Parte De Raio X Tem Outras Coisas Aí Tá Bom Não E O Que Eu Estou Mostrando Tá Aqui No Hospital Certo Então Por Exemplo Lab Events Tá Aqui Ó E O Legal É Que Ele Mostra Para Você Todo O Esquema Então Eu Sem Perei Tirei O Ita I Can Pela Tá Certo Então Aqui Por Alguma Razão Desconhecida Na Terra Eu Comi Bola E Tirei Um Negócio Que Eu Não Poderia Tirar Que Aqui Dentro Eu Tenho O Item Na Id Tá Que É O Id Do Que Passifica O Que Eu Estou Mensurando Sabe E Nessa Outra Tabela Que D Live Items Que Vocês Vão Encontrar Aqui Olha Aqui D Live Items Ela Tá Errada Completamente Errada Tem Item Id Tá Vendo Label Fluid E Category Então Por Alguma Razão Também Eu Errei Aqui Eu Vou Botar Só O Label Aqui Tá Gente Tem Fluid O Category Mas São Outras Coisas Certo Bom Aí O Que Acontece Bom Eu Gostaria De Dizer Assim Olha Contagem De Neutrófilos Como É Que Eu Faço Eu Vou Na Tabela De Label Islands E Vejo Pelo Bótulo É Mas Na Verdade Assim Contagem De Neutrófilos Vai Virar Um Indem Desse Aqui Um Label Certo Esse Aqui É Assim Contagem De Neutrófilos Então Tem Uma Tabela Eu posso Abrir Para vocês Verem Aqui Vamos Ver Aqui Porque Eu acho Que Essa tabela Que eu Vou Mostrar Para Vocês Para Que Fique Claro Não É O Banco Original Do Mimic Tá Porque Eu Não Posso Pelo Que Eu Assinei Lá Abrir Para Vocês Aqui O Mimic Que Eu Tive Acesso Mas O Mimic Ele Tem Uma Base De Demonstração Certo Que Essa Sim Ela É Completamente Aberta E Quem Quiser Pode É É O Que Eu Vou Fazer Aqui Ela É Pública É Uma Base Menor Só Para Você Testar Um Pouquinho E É O Que Eu Vou Fazer Aqui Eu Vou Abrir Essa Base De Demonstração É Para Mostrar Para Vocês Tá Então Vamos Lá Então Aqui Aqui Você Inclusive Vê O Jeitão Da Base São Arquivos CSV É Um Negócio Bem Facilzão De Mexer Tá Claro Que Aqui Eu Consigo Abrir Uma Planilha Porque As Bases São Pequenas Tá Certo As Bases Finais Lá Menos Que Você Tenha Muita Memória Então Por Exemplo Lab Events É Esse Aqui Ó Tá Então Você Tá Vendo Aqui Ó Lab Vento ID O Subject E O H ADM É Para Você Associar A Uma Pessoa E Uma Admissão Aqui Tem O Specimen ID Como Eu Falei Para Vocês Todos Esses Aqui São Relativos Na Mesma Coleta De Sano Certo É Aí Tem O Item ID É Essa Classificação Por D 51 2 7 Está Dizendo O Que Eu Estou Medindo Então Aí Eu Preciso Abrir A Outra Tabela Que É O D Lab Events D Lab Itens Tá Certo E Nessa Outra Tabela Você Vai Procurar Lá 52 Quanto Era 52 77 É Isso Ih Rapaz Eu Estou Ficando Velho E Vocês Estão Ficando Sem Memória 512 77 Aí Você Vem Aqui Bota 512 77 RDW Seja lá O que Isso For Pessoal Da Saúde Por favor O que Que Todo mundo Entendeu Como é Que é A brincadeira É Tamanho Da Cela Vermelha Incentivo Não Brincadeira Não tem Centímetros Não É Muito Distribuição De Estou Entendeu Essa tabela Então Essa tabela Vai dizer O que Foi medido Item por item Cada item É uma linha E E Essa tabela Vai Dar Escritor Só que Se eu Quiser Contar De Entendeu Trófilo Eu Vou Ter Que Então Existe Uma Ligação Desculpa O layout Dessa Segunda Tabela Está Errado Dessa Segunda Mas assim É só para dizer Existe Uma Associação Dessa Tabela Com o link Certo Aonde Se você Ganhar Acesso Ao Mimic Olha a propaganda Quem não terminou O curso Ainda Certo Se você Ganhar Acesso Ao Mimic Aqui Essa página Principal Do Mimic Aqui no Code Tem um Site Do GitHub Certo Que tem Uma coisa Que facilita A vida De qualquer Cidadão Certo Por exemplo Mimic 4 Que é o que Eu vou usar Que é o mais Recente Ele Tem Build Mimic Está vendo E no Build Mimic Ele tem Como Transformar Isso No banco De dados Certo Mas ele Também tem Essa seção De concepts Aqui E nessa Seção De concepts Ele tem O concept Map E no concept Map Ele tem Uma brincadeira Em algum Lugar Aqui Que ele Transforma DLab Items É uma Tabela Que mapeia DLab Items O código Que tem DLab Items A O Loink Daqui a pouco A gente vai ver O que é Loink Loink É um Padrão Aberto Estilo O Snow Mad Que a gente Viu Anteriormente Tudo Bem Tá certo Aí Eles criaram Uma outra Tabela De diagnósticos Certo O tabel De diagnóstico Segue o mesmo Jeitão Da outra Tá certo Aqui eu tenho O diagnóstico Aí Agora Ele usa O ICD Certo O ICD Quem é da área de saúde Tem que conhecer Né É o CID É o CID Em inglês É o CID Em inglês O ICD É o código internacional Daqui a pouco Vou falar sobre ele Mantido pela Organização Mundial de Saúde Que tem Várias coisas Catalogadas Tá certo Então Aqui Eu já consigo Pegar coisas Baseado no código Padronizado Certo É Mesmo assim Ele ainda Também está associado A uma tabelinha Que tem as descrições Se você quiser Ir pela descrição Então Agora Já tenho Duas pontas Aqui Isso aqui Eu consigo ver Pelo E isso aqui O ICD Note que Isso é muito importante Para eu conseguir Mapeando O meu paciente Tá Aqui Eu tenho Uma fala De um problema Aqui no diagnóstico Isso é mencionado Lá na parte Certo E isso tem a ver Com a operação Do hospital A forma como O hospital funciona Eles só colocam Os diagnósticos Quando o paciente Tem alta Eles usam isso Para fazer a cobrança Do seguro Ou sei lá No lugar Então Eu não tenho Como associar O momento Específico Em que aquele Diagnóstico Foi emitido Tá Eu não tenho Isso é um problema Eu consigo associar O diagnóstico Aquele período De admissão Do paciente Sabe Por exemplo Eu consigo dizer assim Esse paciente Que foi hospitalizado Tive covid Eu consigo dizer isso Mas Ah Ele pegou covid Dentro do hospital Ou ele chegou Com covid E tal Isso Já não consigo Porque o diagnóstico É emitido no final Certo Então isso é uma alimentação Do modelo Tá Ele tem Procílios Ó Porque esse aqui É o único Que você vai ver Que não tem data Tá vendo Não tem data Porque a data dele É sempre Quando o cara Recebe alta Certo E esses dois Nada aqui Vem Procílios Tem data E hora Certo E aqui também Tem um código Tá vendo Tem um código ICD Que é o CID Do procedimento Que o cara fez Cirurgia Como tem data E hora Você consegue Fazer a relação Temporal Eu não coloquei Aqui uma tabela Que também existe Eu estou Ficando Mais no fundamental Mas por exemplo Ah Eu quero saber Onde ele estava Quando fez isso Teve uma transferência Você consegue Pela tabela De transferência Mas eu não estou mostrando O modelo todo Porque senão A gente vai se perder Em detalhes Certo Eu estou tentando Dar foco Naquelas tabelas Que eu diria Que respondem A esses tipos De perguntas Que eu mostrei Para vocês Que é uma espécie De acompanhamento Temporal Com essa tabela Por exemplo Eu conseguiria responder O que Daquele problema Da neutropenia Isso para a anemia Quantas vezes Ele tirou sangue Eu consigo saber Até pelo número De espécimes Cada espécime Vai ser uma retirada De sangue Eu consigo Para a neutropenia Eu consigo ver Cada exame Que foi feito Contagem De neocócitos De neutrófilos Por exemplo Certo Se você tivesse A recada E ele não tivesse anemia Porque eu pegando O primeiro exame E ele não tem anemia E o último tem Aí você teria Também essa resposta Mas esse perfil Para o seu É Nesse caso Você tem razão E você vai ter Que avaliar anemia Pelo resultado do exame E não porque tem Em algum lugar Escrito que ele tem anemia Só tem a saída É Só tem a saída Entendeu Na saída Você consegue avaliar Mas no meio do caminho Nesse modelo Não Nesse modelo Não É então É bom porque eu estou Formando os futuros Modeladores E aí Pelo amor de Deus Pensem Certo Tudo bem Até aí Esse modelo Vocês acham Que com esse modelo A gente consegue Responder aquelas perguntas Eu acho que a gente tem Bastante coisa Eu consigo saber Quando ele entrou Eu consigo saber Quando ele saiu Eu consigo saber O diagnóstico Eu consigo saber Os exames Eu consigo saber Os procedimentos Por exemplo Por que que eu ia Naqueles dois Vocês viram Por que que Procedimento É importante Nos dois problemas Que eu apresentei Pensa no Neutropenia Febril Tinha algum procedimento Envolvido Quimioterapia Eu queria saber Se pessoas Estavam sendo tratadas Com quimioterapia Então aí O procedimento É quimioterapia Note Você dá uma ver Que o modelo Tem que responder Essas coisas Certo Então Os procedimentos Também são ligados Ao ICD Ok Bom Então A gente tem O ICD O ICD É esse código É A sigla surgiu Por causa De International Classification Of Diseases Mas se você Entrar Na Organização Mundial de Saúde Acho que eles ficaram Insatisfeitos Com o nome Então curta E botar Interimagem A estatística Classification Of Diseases And Related Health Proper Ok E aí É mantido Pela Organização Mundial de Saúde E eles vão lançando Versões A versão mais recente É a ICD-11 Só que eu acho Que pouca gente Usa isso Ainda Tá certo Pouca gente Usa 10 A que tá Tem muita gente Que usa É a 9 Certo O Mimic Ele tem uma mistura Entre CD9 E CD10 Tá Certo Uma das coisas Que muda muito É a resolução Assim No sentido De que O 10 Por exemplo Você vai ver Mais detalhamento Mais certeza De coisa Do que o 9 Então Não sei A 11 Eu não conheço Eu vi na página Que tem a 11 Mas eu não conheço Porque ela não Eu nunca tive que usar Nesses sistemas Aí Então Aí você tem Para o CD10 Você tem um browser Por exemplo Você pode clicar aqui Né E você pode entrar Aqui nesse browser Por exemplo E escrever lá Em inglês Neutropenia Também é neutropenia Certo Então você pode escrever Neutropenia E aí ele vai te mostrar lá Tá vendo D70 Ele vai te mostrar Um código Né E esse código Você pode usar Para fazer as análises Certo É Esse Esse sistema Esse dele Ele é É o mais usado Provavelmente Hoje Certo Apesar De ele não ter Alguns aspectos Mais da riqueza Veja o nome de CT Que eu vou mostrar Para vocês daqui a pouco Então É Apesar de ele ser Um dos mais usados Ele tem algumas limitações A Organização Mundial de Saúde Que me perdoe É Os Os itens de laboratório Eles Bom Esse Onde está Aquele mapeamento Que eu mostrei Para vocês No GitHub Tá certo E o que é o Loing O Loing É Um padrão Que foi criado Para Esses O que ele chama De observations Observações Que são Os itens Que você pode Colocar em exames Em qualquer tipo de exame Seja exame físico Seja laboratorial Qualquer um Você quer dizer O que o cara Viu ali O que o cara Mediu Você usa o Loing Tá O Loing Pelo que eu tenho observado Ele ainda é Um padrão muito forte Qualquer um peso Até porque O Snowmed Ct Ele ainda não Está integrado Ao Loing Então o Loing Ainda tem sido usado Bastante Toda vez que você Vai falar De medição Etc O Loing Também tem um browser Tá Aí você pode Colocar aqui Olha Ele sabe até Meu nome Ele é educado Ele não conhece E tal É o Comandré E você pode Escrever aqui Algum tipo de exame Tá certo Absolute neutrophil count Por exemplo Search E aí ele vai te mostrar Os vários tipos De Loing Que ele é Extremamente Detalhado Certo Então ele Não é só Quer dizer Ele é associado A que tipo De contagem De neutrófilos Que você está fazendo De onde Não sei o que E é por isso Que ele Ainda é um padrão Que é usado De forma Meio independente Tá É Tá Agora Eu quero mostrar Um outro modelo Esse eu vou mostrar Mais rápido Só pra gente Ter dois modelos Esse é o modelo Do Sintel O Sintel É um sistema Muito interessante Que ele é usado Pra sintetizar Dados Certo E por que Eu ia querer Sintetizar Dados de pacientes Ele sintetiza Certo Então é uma galera Que estuda isso Profundamente Tem modelos Muito sofisticados Hoje em dia Usando a aprendizagem De um máquina Certo Então na verdade O que esses sistemas Fazem Hoje em dia Você pode criar Um modelo De aprendizagem De máquina Que aprende A distribuição Né Então até quando A gente fala De modelos generativos Que a gente está vendo No chat de GT Esses modelos que geram Coisa né Você consegue Aprender a distribuição De alguma coisa Tá certo E você consegue Gerar novos itens Com aquelas distribuições De forma consistente Então a ideia É que você vai pegar Dados massivos De hospitais De outros lugares Vai aprender Vai aprender Como esses dados Se organizam E vai tentar Gerar pacientes Que se aproximam Do que existe No mundo real E o Sintere É isso aí Tá Ele é um projeto Grande Ele tem um sintetizador De dados hospitalares E por que alguém Ia querer sintetizar Tem várias razões Tá Uma delas É todo esse processo Que a gente viu aqui Né Muitas vezes as pessoas Não tem acesso Aos dados É difícil Questões éticas Se o lado for Então Trabalha com Sintese de dados O ano passado Por exemplo Eu usei dados sintéticos E o pessoal Não teve que fazer o curso Agora vocês vão ficar Com raiva Mas aí Não é tão rico Claramente Como você acessar Os dados reais Não é Certo É Mas o Sintere Ele tem um modelo Interessante Que na verdade É baseado Num padrão Que É Eu tinha mencionado Na aula passada HL7 Que é um padrão De interoperabilidade De hospitais Certo Então esse padrão Ele tem um modelo Para você representar E transmitir os dados Certo E nesse modelo É diferente Do que a gente Tendo mim Ele tem pacientes Certo Ok Isso aqui é mais ou menos Parecido Até tem test E Tem outras coisas E ao invés De falar de admissões Ele fala de encontros Certo A ideia dele De encontros É diferente Da ideia Do mimick Porque ele pode pensar Por exemplo Um encontro Pode ser uma consulta O paciente fez Né Para avaliar Alguma coisa Pode ser uma Sei lá Ele foi fazer uma Cirurgia não eletiva Ou eletiva Ou ele foi hospitalizado Então ele Ele organiza A coisa Em encontros Tá certo E para cada encontro Bom Ah Uma das coisas Que é importante É que os encontros Eles têm um código É um encontro Que é baseado No SNCT Que eu falei Na aula passada Que é um código Bem mais estruturado Bem mais interligado E a razão A razão Também tem um código São duas coisas Tá certo É O que é aquele encontro É uma consulta É uma cirurgia É um não sei o que É isso E por que razão Ele foi para lá Então as duas coisas Estão codificadas Além disso É Subiu o título aí Né Lindo isso É Isso aí Como assim Eu apaguei o título Deixa eu ver Não Eu realmente Consegui apagar o título Ah Tá aqui em cima Ah O título Se escondeu Aqui Ah Tá Então todo mundo Sabe que são as conditions Conditions Mais um de vocês Falou aqui Como é que eu registro O histórico Do paciente Como o paciente Chegou Não só o histórico Mas É Ai é fumante Não é fumante É isso o que Então são as conditions Então ele Ele inclusive Tem start Stop Quando ele começou a fumar Quando ele parou de fumar Ele tem um código E esse código Também é Ex-nomédio setembro Certo Depois ele tem Observações Aí entra Talvez Ali na Mais ou menos Eventos Talvez Quer dizer Não sei se seria Bem evento Observações É uma coisa bem geral Você registra Muita coisa Sobre o paciente E aí Você vai ter ali Categoria Descrição Valor Aí exame de laboratório Também está em observação Tá E aí tem o link Tá Olha o link Forte aí Nesse caso Eles não usaram O nomédio CT Porque o nomédio CT Ainda não alcança isso aí Só que lá no site O nomédio CT Está falando Que eles tem um convênio Com o nomédio Para juntar Né Mais para frente Aí Tá E finalmente Procídios Né Aqui também tem Quando ela começou Quando ela terminou Por que foi feito Aquele procedimento Tá certo E O Bom O É O Sintera Ele tem uma coisa Que é legal Eu queria mostrar Isso para vocês Tá Deixa eu ver Se é aqui Que está Não Peraí Deixa eu Pegar só o repositório Ele tem uma coisa Muito legal É Eu coloquei Puxa vida Não Deixa eu ver Se eu acho Aqui o repositório Eu tinha separado Aqui para mostrar Para vocês Porque Porque Não Não é Esse Não É Esse Não É Esse Ah Tá aqui Isso aqui Se vocês quiserem Eu tenho vídeos Gravados Sobre o Sintera No passado E E Eu tenho Um repositório Chama Dados Que eu gerei E Além do formato De tabelas Que foi aquele Que a gente acabou De ver Ele tem Aquelas tabelas Ele também Tem a opção De você ter Uma ficha Assim Ele gera Isso também E isso está Dentro do próprio Padrão Do HL7 Uma possibilidade E essa ficha É feito Para o humano E aí É legal Porque nessa ficha Você consegue Ter uma visão De um ser humano Quais são as medicações Que o cara tomou Alergias Condições Tá vendo Aí você vai entender Care plans Reports Aí você vai entendendo As tabelas As coisas que são Registradas Sobre esse paciente Tá vendo Ó Observations Aqui Observations E aí tem várias coisas Que estão aqui Então isso é uma coisa Bem interessante Não se interra Tem esse modelo Diferente Certo É Eu só queria Eu já falei Do Snowmed CT Na aula passada Tá certo E eu não vou entrar Mais naqueles detalhes Todos Mas eu só queria É Que vocês já sabem O Snowmed CT Ele é um Ele é uma coisa Bem mais Mais recente Mais estruturada E ele tem Uma perspectiva Mais ampla Porque enquanto O ICD Ele só tem ali Uma classificação O Snowmed CT Ele tenta Assambargar Mais coisas Então vocês vão perceber Que tem uma figura Aqui Que é essa aqui Que eu gosto bastante Tá Que Na verdade O que ele está tentando É pegar as várias coisas Que vai acontecer com o paciente De tratamento De sintomas De não sei o que De não sei o que De não sei o que Ok E não só registrar Mas ligar tudo Semanticamente Tá André Mas como é que ele vai ligar Semanticamente Isso aí parece uma palavra Bonita assim Para um Véspera de feriado Mas O que quer dizer Ligar semanticamente Então eu Eu peguei isso aqui Do Snowmed Neutropenia febril E aí eu queria mostrar Para vocês aqui Que Isso aqui é meio parecido Com o que eu fiz Na aula passada Eu posso abrir aqui O A neutropenia E vocês lembram Que ele tem um sistema De classificação Super sofisticado aqui Não é E É Aqui tem Neutropenic disorder Tá vendo Não é a neutropenia febril ainda Vai ser Qualquer Problema que o cara tenha De neutropenia Que é Contagem baixa De neutrófilos Né E O que que eu achei legal Aqui Eu tenho Por exemplo É O O O que que eu uso Para interpretar isso Então Para interpretar isso Note Esse aqui é o modelo É aquele gráfico Que eu falei para vocês Semântico Relacionando com o cheiro Então A neutropenia É interpretada por Neutrófilo Cont Olha que lindo Isso Isso é lindo Isso Você podia No seu feriadão Para a praia Abrir o notebook Ficar navegando A neutropenia dele Tá certo Então note Ficou bonito Ficou bonito Lindo isso Não é Então O que que eles estão tentando Chegar no SnowMed CT Eles estão tentando chegar Numa rede de semântica Que na hora que eu represento Todas essas coisas Que eu falei para você De tratamento Então aqui tem Você consegue ligar isso A tratamento Você consegue ligar isso Olha para você ter uma ideia Como isso aqui é bonito Olha Para a sua programação De praia Do Interpreter Neutrófilo Mas que interpretação Below References Range Isso aqui é um outro conceito Que está lá Você entendeu? Você entendeu? Não, né? Vocês não estão Lembrando com isso Não é aquela coisa Assim de Neu Que paga as balas Assim no ar E aí pega uma bala Assim Olha Matrix Olha Eu entendo tudo É isso A máquina Ela consegue Navegar o holográfico E Consegue Então Aqui eu estou mostrando Uma outra vertente Né? De usar a máquina A nosso favor Que é uma vertente de É Se eu consigo Fazer esses sistemas funcionarem Daqui a alguns anos Né? Se isso for acontecer Eu vou ter um sistema Semanticamente todo Interligado A máquina pode aprender com isso E ela pode me ajudar Com isso Está certo? Porque a partir de um certo ponto Ela vai ter esse grafo De conhecimento Que ela sabe O que está acontecendo No hospital E ela consegue Tirar métricas Me ajudar a fazer as coisas Sem eu precisar Ficar fazendo código De procurar string Neutrófono Não sei o que De fazer um programa Para fazer um negócio Não sei o que E ela mesmo Sai interligando Essas coisas E me trazendo os dados Está certo? Bonito? Bonito? Ela vai estar Tão Não, não Mas isso aqui Note Toda 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 essa Esse raciocínio Vocês estão percebendo O que está por trás Da complexidade Ela está me ajudando A lidar com a complexidade Não é? Então seria que A gente consegue Se isso Se fosse muito acessível Em todo o hospital O quanto de casos Seriam resolvidos Muito mais rápidos Até chegar Quando a gente faz Estagem de hospital Tem que ir para o usuário Como eu vou ouvir O usuário É papel Passava quatro residências Não fui de um residente E eu ia olhar os exames E foi feito de manhã E amanhã Eles discutiram o caso Para fazer um controle Entendendo? É Então Exatamente É um tempão E às vezes E eu já vi isso Acontecer em hospital Distração Você põe um item Você não viu O que foi diagnosticado O negócio Entendeu? Então Eu não estou dizendo Para a máquina Fazer o diagnóstico Podia ter um tablet Com uma representação visual Ali Que você já tivesse A informação que você quer Visualmente sintetizada Para você dizer Não Isso aqui está assim Não sei o que Umas coisas com cores Ou destacando partes do corpo Alguma coisa que Chamasse a atenção Por quê? Porque a máquina Consegue interpretar Você entendeu? Ela consegue saber O que está acontecendo O saber é uma palavra forte Eu não quero dizer Que a máquina é consciente Mas ela consegue interpretar E navegar por esse gráfico E te dar as informações Que você precisa Sintetizar E trazer isso para você Então isso é muito importante Para vocês entenderem Qual é o próximo Em que direção Eu inclusive falei Na aula passada Ah, mas é difícil Alimentar esse sistema É Mas aí A aprendizagem de máquina Pode ajudar a gente A alimentar também E outra Quando esse grafo Estiver Bastante enriquecido Eu posso usar esse grafo Para me ajudar A evitar a inconsistência Você entendeu? Então Ah, não Tem um exame Que não está coerente Com o que eu estou fazendo De diagnóstico E o cara vai gravar Ó, peraí Eu acho que isso aqui Não está muito coerente Eu acho que você tem que fazer Vai ficar aparecendo No meu celular Que às vezes decide Que ele tem que Fazer não sei o que Na tela E eu me irrito com ele E digo Não, você não sabe mais Do que eu não O que é isso? Certo? Beleza? Vocês conseguiram pegar A big picture da coisa? Gente, era isso Tá certo? Espero que tenha sido Produtivo Espero que vocês Passem o fim de semana De vocês É Oi